E aí, parceiro, vamos do que hoje? Vamos cantar uma hoje pra ver se ela volta. Se ela volta? Ah, quem sabe, né? Volta pra mim, então. Vamos lá, então. Simbora? Opa, nova. Simbora. Vai lá. Amanheci sozinho Na cama O vazio Meu coração Que se foi Se dizer se voltava Depois Sofrimento meu Não vou Aguentar Se a mulher Que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois Das brigas Nós nos amamos Muito Dia e noite a sós O universo Era pouco pra nós O que aconteceu Pra você Partir assim Se te fiz algo Errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordar Sonho acordar Um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a luz e resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu sei o meu desejo De viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrego Corpo e alma Pra você Eu te amo Timir Eu te amo